Olá amigos Logos Apologética, tudo bem? Vamos iniciar aqui, no caso, nesse vídeo, uma série de vídeos sobre críticas de filmes, né? Eu também sou cinéfilo, gosto muito disso, e vamos iniciar aí comentando, né? Neste caso aqui, vamos comentar sobre o filme Batman vs Superman. Vou aqui, no caso, dar a minha opinião, minha crítica aqui e falar sobre isso, no caso, né? Bom, o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, do diretor Zack Snyder, que dirigiu também o filme O Homem de Aço, é tão bem trabalhado, grandiosamente operístico e mitológico, né? Em espírito, em dimensão, né? Ele tem um excelente visual, de algumas maneiras é muito audacioso na sua forma de execução, que às vezes eu senti um tipo de síndrome de Estocolmo, né? Aquela síndrome que, pode dizer assim, dá pra relaxar e parar de me preocupar com minhas dúvidas e apenas seguir com o fluxo, né? Vamos ser sinceros, esse filme não é pra mim, mas, às vezes, parece que poderia ser um filme pra alguém. O filme, pode-se dizer assim, que é um filme de super-heróis mais violentos e mais sombrios até agora. O Homem de Aço, do Henry Cavill, é triste, sem esperança, passivo e sem direção. O novo Cavaleiro das Trevas, de Ben Affleck, ele é brutal, né? Ele é um tipo de assassino mesmo, né? Ele é mais obscuro, vamos dizer assim, do que as páginas mais obscuras lá naquela graphic novel do Frank Miller, de 1980, né? The Dark Knight Returns, o Cavaleiro das Trevas Retorna, né? Ressurge. Que, vamos dizer assim, intencionalmente, enfatizou a ética de Batman contra a matança, né? Apesar disso, o filme se baseia em tantas partes dessa graphic novel do Frank Miller, tanto verbal e visualmente, que eu acredito que o Frank Miller está recebendo uns cheques, assim, de direitos autorais pelo uso do material dele no filme. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, que em alguns aspectos, o filme evoca a própria adaptação do Zack Snyder, de outras influentes graphic novels dos anos 80, como Watchmen, né? Que é uma história nilista e um mundo com espaço para pessoas, assim, que têm superpoderes, né? Mas não são heróis, né? Bem, a gente pode dizer assim, não é uma interpretação válida ou crítica mesmo do gênero de super-herói, né? Então, eu posso dizer que eu não sou aqui um grande fã de Watchmen, mas é um clássico, ele é um clássico com muita razão. Então, existe alguma regra pela qual o Superman tem de ser inspirador? Existe alguma razão pela qual os heróis icônicos não devam ser reinventados como estranhos fascistas passando por cima de direitos humanos básicos, né? Aqui eu posso dizer o seguinte, há uma razão absoluta, aqui no caso uma razão absoluta não, mas uma razão relativa sim. Há uma razão relativa, se você pensar no próprio Batman, vamos dizer assim, concluindo que ele diz que os homens ainda são bons, vendo a vinda da Liga da Justiça como se fosse uma coisa boa, e não a formação de um conjunto inexplicável de auto-proclamados guardiões planetários. Sim, há razão relativa, aqui no caso, se você aceitar a linguagem aspiracional do Homem de Aço sobre Superman, dar ao povo da Terra um ideal pelo qual lutar e fazer um mundo melhor, né? Isso, visão bem idealista, né? A Marta Kent lá, ela diz o seguinte, ela fala assim pra ele, seja seu herói Clark, né? Seja seu anjo, seja o seu monumento, seja qualquer coisa, eles precisam de você para ser, né? Uma visão extremamente edificante, extremamente altruísta, né? O filme do Zack Snyder claramente quer que Superman seja essas coisas, mesmo que a Marta, a mãe do adotivo de Superman, ela diz no final, depois, ela diz assim, ou não seja nada disso, você não deve nada a este mundo, né? Os produtores parece que não tem ideia de como entregar essa mensagem, né? É porque a Marta Kent ali, no caso, ela é mal utilizada, né? E a Lois Lane ali, quem faz a Lois Lane no filme é a Amy Adams, com quem o Clark ali, eventualmente dorme, né? Casualmente dorme, ele não sai muito melhor. Sim, há uma razão relativa, se você entender que o filme Homem de Aço, o filme anterior, e suas menções sobre Deus, e imagens religiosas, se você entender as menções ali, você vai entender essa mensagem ali. Batman vs Superman é ainda mais carregado de uma linguagem teológica e iconografia do que Vingadores da Era de Ultron. Mesmo a abertura na sexta-feira santa pode não ser um acidente. Muito disso vem do maníaco e volúvel Lex Luthor Jr., né? Que faz ali, quem faz, interpreta ele é o Jesse Eisenberg, que, como muitos heróis titulares, é um órfão com problemas com o pai. Prestem bem atenção nesse detalhe, né? Luthor foi abusado pelo seu pai, que é uma experiência que, aparentemente, fez dele um ateu. A gente vê que o Jesse Eisenberg, ele parece mencionando um clássico problema teológico, no caso ali. Ele diz assim, Se Deus é todo-poderoso, ele não pode ser bom. Se Deus é todo-bom, ele não pode ser todo-poderoso. Então, ele fala de um clássico problema teológico, como se fosse uma visão sua, né? Então, assim, a gente vê que o Luthor, ele vê Superman não como um ser divino, mas, pelo contrário. Ele diz o seguinte, Os demônios não vêm do inferno abaixo de nós, eles vêm do céu. Há muito mais de onde vem isso. O Luthor discursa sobre o homem contra Deus, quer dizer, o Batman vs Superman. E Luthor está mais do que disposto a ser o próprio diabo, se isso significa matar esse Deus particular. Você se lembra da frase do filme lá na rede social, onde ele fala o seguinte, Cada mito da criação precisa de um diabo, né? Em outra sequência do filme, aparece ali um homem que foi mutilado, né? Durante a batalha lá, climática do filme do Homem de Aço. E ele desfigura aí o monumento de Superman, né? Ele escreve ali, ele picha, né? Escrito assim, ele escreve, falso Deus, né? O problema com tudo isso é que em dois filmes tem havido pouco sinal de pessoas tratando Superman de qualquer forma, remotamente divina ou mesmo heróica. Além de uma sequência evocativa que aparece nesse filme do Batman vs Superman, de uma multidão, né? De adoradores mexicanos, né? Mexicanos, eles rodeiam ali o Homem de Aço ali, após eles resgataram a mulher de um incêndio, né? Eles tentam tocar ele ali como se fosse um santo vivo, né? É uma cena que aparece no trailer ali, muito evocativa, né? No caso, nesse sentido. O interessante é que essa sequência aparece naquela festa do Dia de los Muertos, né? O Dia dos Mortos no México, né? E por isso, vários dos adoradores ali do Super-Homem estão vestindo máscaras de crânios ou maquiagem, né? As expressões ali. A sugestão aqui é que Superman é um santo, uma espécie de Santa Muerte, né? Ou Santa Morte, que é uma figura popular lá no México, né? Mas é uma figura macabra e cuja vinda anuncia o oposto da esperança que nos foi mostrada em um Homem de Aço, né? Que é o emblema no peito simbolizado em Krypton, né? A atriz Holly Hunter, ela faz aqui o papel da assinadora dos Estados Unidos, né? E ela tenta ali, no caso, chamar o Superman ali numa audiência gigantesca ali pra dar satisfação dos seus atos, né? E ela fala o seguinte, o mundo tem ficado tão surpreso com o que ele pode fazer, com o que o Superman pode fazer, ela diz, né? Que ninguém perguntou se ele deveria fazer as coisas que ele fez, né? Agora eu pergunto, exatamente quando o Efi Mundo ficou sabendo do que ele poderia fazer, né? Pra gente ver aqui algumas coisas meio apressado, né? Pra essa complicada aqui, né? Alguns defensores do filme do Homem de Aço, eles esperavam que depois de sua primeira apresentação ali, solo, o Superman iria crescer nesse papel, né? E iria se tornar a lenda que ele estava destinado a ser. Eles disseram assim, talvez, vamos dizer assim, com otimismo, né? Que quebrar o pescoço do General Zod, né? Não era uma violação da famosa reverência de Superman pela vida, mas a sua origem ali deve ter sido que começou essa predisposição de Superman pela reverência dele pela vida, pela defesa da vida, né? Então, talvez na sequência ele apresentasse isso, né? Mas não, o que a gente vê no filme é que Clark é menos Superman do que nunca, né? É Superman... O Clark, em vez de assim, Superman nunca foi real, né? Ele fala pra Lois ali Apenas um sonho de um fazendeiro do Kansas, né? Ele estava aqui se referindo ao Jonathan Kent, né? Que foi interpretado pelo Calvin Costner e que morreu, né? Numa morte, lá no filme anterior, no Homem de Aço, morreu numa morte, vamos dizer assim, estúpida, né? Tudo porque o segredo de Clark valia mais do que qualquer coisa, até mesmo a vida do pai dele, né? Então, o Lois aí, ela tenta reverter isso aí Então, ela toca assim no peito dele, assim, né? No peito de Clark Lembrando que o S, né? Superman, no caso, significa alguma coisa Mas Clark não está nem pensando muito nisso Está muito preocupado Ele diz assim, isso significava alguma coisa no meu mundo, né? E que não existe mais Então, assim como o Superman da minha juventude, né? Mostrava, né? Os filmes de Zack Snyder, os filmes ali, no caso, do Zack Snyder Eles são tão ansiosos para mostrar que o Superman nunca foi real Que eles nunca permitem até mesmo a ilusão de que ele foi real, né? A gente vê ali, no caso, que desde o começo ali O Batman vs Superman enfrenta o desafio Que é muito difícil, insuperável De lançar, no caso, de tentar lançar as bases Para um incipiente universo compartilhar a cinematográfica da DC Que é o tão falado universo estendido da DC Que com tão profundamente falho O filme anterior, né? Que é o Homem de Aço com uma pedra angular A questão, nós vemos aqui É que Superman não é apenas a primeira grande Não é apenas o primeiro grande super-herói dos 4 minutos Ele é o arquétipo do super-herói por excelência É quase o super-herói como tal O Superman, né? O Superman, né? O Batman, ele é mais frio, né? É mais popular, vamos dizer assim E sem dúvida, mais interessante como personagem Teve uma graphic novel lá Do Grant Morrison Ele chama All-Star Superman Que mostra que Superman pode ser bem melhor escrito Do que muitas vezes ele é Eu recomendo aí vocês conhecerem essa graphic novel aí Muito boa Mas, a gente vê que o Batman precisa do Superman Como se fosse quase um yin-yang ali, né? Com o posto, né? Dos coisas ali O Cavaleiro das Trevas se define em contraste com o Homem de Aço Há uma razão ali A gente vê naquela graphic novel do Frank Miller Do Cavaleiro das Trevas e Surge Que há uma razão pela qual o Cavaleiro das Trevas No caso ali Apresenta o Batman Envelhecido, né? Que vai ali gradualmente, né? Envelhecido Ele vai lutando ali Primeiro contra vândalos na rua Os bandidos na rua Depois os duas caras Depois o Coringa E depois é que vem o Superman No final Porque aí a gente vê que ele É o maior desafio do Batman E de certa forma ser o maior rival Um antagonista No caso ali, né? Definitivo Do Batman Miller Frank Miller disse uma vez assim Que Metrópolis é Nova York durante o dia E Gotham City é Nova York à noite Na melhor das hipóteses A gente pode dizer assim Que o filme do Homem de Aço Só pode imaginar Metrópolis Como a Nova York no final da noite Agora Onde é que isso deixa Gotham? Porque se você mostrar o Superman Da forma errada Todo o universo da DC Vai dar errado Então A gente vê aqui Que o Batman Enfrenta os caras mal na rua Ali, né? Ele Caça eles ali Como se fossem bichos Animais Como se fossem tal Marca eles com o sinal do morcego Ele impinge Ele queima E esse sinal aí É uma Tipo uma ascendência de morte Na prisão Mas ele é facilmente Manipulado por Luthor Mas como isso pode? Sendo que Ele é uma mente brigante E a mulher Maravilha Da Gal Gadot Ali no caso Ela aparece ali no caso E a gente pode dizer Que é muito cedo Para falar alguma coisa Porque a Gadot Tem um ótimo Centro de presença Mas ela não é muito mais Do que uma figura De ação do sexo feminino Aqui ela aparece Para mostrar no caso A ação dela E tudo mais Claro que o filme tem de mostrar Batman e Superman lutando Tem a cena central O clínico da luta E tal Que é uma batalha Que a série do Cavaleiro das Trevas Coloca no final Da longa carreira de Batman Porque Tem uma grande história E pista Passou muita coisa Ali acontecendo É muito complexo Essa luta Foi inevitável Apesar dos truques De Batman Ela manteve-se competitiva Porque apresentou Um Superman Muito querido Pelo pouco Um Batman Também muito querido Pelo pouco Apesar de suas diferenças Políticas Dois heróis Extremamente carismáticos Mas com grandes diferenças Aqui no filme Já no filme Do Batman vs Superman A luta é artificial Do tipo inútil Mas o filme tem uma ideia interessante Uma ideia promissora Porque desde o início O filme mostra Que a hostilidade do Batman Em relação ao Superman Vem dos elementos Mais que foram muito criticados Do filme do Homem de Aço Que é aquela destruição épica Aquela perda de vidas Lá em Metrópolis Aquela batalha climática Para não mencionar O fato de que Tanto Superman E a ameaça Que ele enfrentou No caso General Zod Os três vilões Vieram da mesma origem A abertura Do Batman vs Superman Ela revisita Esse evento crucial Na história humana Do ponto de vista De Bruce Wayne Que era dono De um dos muitos Arranha-féus Levantados nessa batalha E lá E empregavam Muitas pessoas Que trabalhavam Naqueles empreendimentos dele Mais tarde A gente vê ali Uma cena de ação urbana Que o filme mostra Uma repórter Que está no Distrito Financeiro Só que naquela hora Da noite Está vazio Então a gente vê Que a recontextualização Da violência Do desastre Do filme interior Só aumenta Essa perpetuação Dos outros problemas Do filme Do Homem de Aço Até agora Eu mencionei Três graphic novels Basicamente Eu mencionei The Dark Knight Returns O Cavaleiro das Céuvas de Surge Watchmen E All Star Superman E All Star Superman Agora A gente vê o seguinte Que parando Nesse clímax Desenlaço Aqui Nós vemos Outra HQ Vai ter uma menção De uma outra HQ Famosa Que os fãs vão ver Que é muito conhecida Os espectadores Quem conhece Vai perceber Essa menção Mas os espectadores Casuais Vão ter uma certa Dificuldade Em entender E acreditar Da maneira Que mostra Eu vou dizer o seguinte Eu vou ser sincero Eu admiro muito A coragem Dos produtores Do filme Dos realizadores Do filme E acabar o filme Da maneira Que eles fizeram Porque Embora Não funcione De maneira Dramática E emocional A gente vê Que tem aquilo lá Que eles mostraram O problema É o mesmo Da luta do Batman Verso Superman É muito cedo Na carreira do Superman Esse evento Ter o impacto Que deveria Agora Aqui Para eu não dar Um grande spoiler Aqui Comentar muita coisa Do filme Aqui vai um enigma Que eu vou dizer Que não é muito difícil Para o pessoal entender Não Para os fãs entenderem O filme Dá muitas menções Ele faz muitas menções No caso Da fé Da cultura cristã E nesse filme Nós vemos Um velho hino inglês Bem conhecido Tocado Num instrumento Bem todos conhecem Muitos conhecem O som do instrumento Mas que vai lembrar Muitos espectadores De um momento comparável Do final De um filme De uma série Muito famosa Dos anos 80 Porque naquela cena Aquele desenlace Lá Aquele final Ele fechava Se vamos dizer Com chave de ouro No caso Uma reinicialização Um reboot Que todas as pessoas Concordam Que teve menos energia Do que o original Nesse filme Teve menos impacto Do que o original Porque uma das razões É que o que aconteceu No filme de 1980 Ele envolveu personagens Bem estabelecidos Bem construídos Que tinham conhecido E amado uns aos outros Por décadas E nessa versão Os personagens Ainda estão aparecendo E começando a entender E conhecer uns aos outros Esse filme de Batman Superman O que dá a clara impressão Assim é como se fosse Uma carta Um envelope entregue Na marra Entregue às pressas Sem você ter tempo De digerir Sem você ter tempo De pensar Sem você ter tempo De entender É basicamente isso Um filme feito às pressas Os personagens São rápidos E tal As coisas acontecem Muito rápido Sem profundidade Sem explicação Do porquê Do motivo Da consequência E tal E tal O universo cinematográfico Marvel da Disney Tem suas falhas Mas eles fizeram Uma coisa certa Eles construíram Seu universo Lentamente Estabelecendo os personagens Um de cada vez Antes de reuni-los Por exemplo Nos Vingadores Já o Batman V Superman É o exemplo Dos perigos De tentar fazer algo Muito rapidamente Então essa questão toda De apresentar os personagens De uma maneira rápida Para o povo engolir Para o povo acertar Um título Chamativo Extremamente bombástico É essa a questão Na minha opinião A DC tinha que ser Mais cautelosa Desenvolver os personagens Dar-lhes mais dimensão Mais profundidade E não parecer Que é uma coisa Extremamente Simplória Superficial Mal explicada Não dá para saber De onde Quem apareceu De onde Conhecer alguém De onde E mais As coisas Extremamente De repente Isso é uma crítica Que eu faço Terminando aqui No caso Essa análise Do filme Meus comentários Que eu faço Alguns dos filmes atuais As coisas Parecem extremamente fáceis O uso de CGI E tal Ali o Dom's Day O Apocalipse Aparece ali E tal Sabe É de uma maneira Aparentemente Tudo muito fácil Parece um bolo Você faz um bolo ali E de repente ele aparece Gente Eu sei Claro Nós estamos tratando aqui No caso Com uma dimensão Mas ao mesmo tempo Ela é baseada Na realidade Ou seja Existe uma ordem A seguir Uma sequência De fatos Para se ter Uma consequência Uma conclusão E assim nós vemos Tá pessoal Exatamente isso Eu acho que assim O filme poderia ser Bem melhor desenvolvido Bem melhor construído Os personagens Bem melhor construídos E analisados E o filme Seria também Muito melhor Então é isso aí pessoal Nos vemos aí Com a próxima crítica Do filme Nós vamos aí Logo depois Na sequência Comentar sobre O Capitão América Guerra Civil E é isso aí pessoal Muito obrigado Eu peço a todos Que curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Divulguem mesmo Porque nós estamos Começando essa série Também de críticas Análises do filme De cultura pop Eu conto com todos vocês Aí tá bom Para nos dar essa força Tá bom pessoal Muito obrigado Até mais Tchau Tchau Tchau